coca-cola sabor laranja e limão siciliano é o que nós vamos descobrir hoje aqui se presta ou não presta e se você gosta de acompanhar todos os lançamentos do ramo alimentício no brasil no mundo você está no lugar certo é isso aí, inscreve-se no canal, ativa o sininho para não perder nem o vídeo presta ou não presta é um quadro que a gente gosta de fazer e sempre tem presta ou não presta é um quadro que a gente faria mesmo sem gravar e mesmo que ninguém assistisse porque a gente gosta de comprar essas coisas para experimentar tipo a gente adora comprar coisas diferentes e sentar nesse lugar mesmo que a câmera não esteja aí e ficar falando assim sozinho como se tivesse alguém vendo e gravando e não tem ninguém é tipo isso tipo isso então depois da coca-cola sabor cereja e baunilha edição especial na latinha fininha que a gente já provou aqui no canal tem um vídeo aí se você não viu agora a coca-cola veio com dois novos sabores e é claro que a gente comprou na hora né é limão siciliano no mercado e laranja eu acredito que essa de laranja vai ser tipo meio coca misturada com fanta e eu acredito que essa de limão siciliano seja uma coca misturada com limão siciliano mas eu posso estar enganado vai ficar tipo pepsi cara mas não mas venhamos e covinha mas essa lata aqui fininha é muito linda é só pela lata é legal é muito linda e daí tipo aqui muda a cor só é muito massa é o mesmo padrão da embalagem das outras duas que eles lançaram se eles forem lançar a cada 3 ou 4 meses uma edição especial assim seria interessante só que essas latinhas aqui elas são um pouco mais caras do que a latinha de coca normal por cada uma dessas aqui no mercado nós pagamos 4,65 que é basicamente o dobro do valor da coca normal então ela é um pouco cara não precisa de facada porque não é um valor absurdo tudo bem que por valor dessa latinha você compra tipo 2 litros de pepsi que pepsi é melhor que coca mas essa aqui é uma edição limitada então tá tudo bem só que não é um tipo de coisa que você compra sempre então a gente compra pra experimentar até porque ela nunca ela não vai existir pra sempre é porque ela é uma edição limitada é uma edição limitada essa planta é como diz aqui como ela é limitada ela acaba e não esquece que você pode deixar sempre a sua opinião sobre o preço na enquete que a gente tem aqui no izinho em cima no vídeo não feche o vídeo sem dar a sua opinião humm mas não tem muito o que falar né eu já falei é bonitinho e tal blá 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 vamos abrir daí a gente troca assim né tipo coloca no copo né troca eu vou experimentar primeiro de laranja vamos ver se ela tem alguma mudança na cor essa aqui acho que é mais amarela não tem nada assim de diferente assim qual a diferença do limão siciliano pra um limão normal o limão siciliano ele é mais suave ele não é igual aquele limão verde tem um cheirinho de laranja mais natural não tem cheiro de fanta não sei se isso é natural mas tá tudo bem deixa eu sentir o cheiro dessa porque depois na latinha não dá pra sentir é tem menos cheiro cítrico do que a de laranja o gosto dessa aqui é tipo pepsi twistão só que com uma limão um pouco diferente é tipo pepsi twistão só que feito em casa sabe parece bem natural assim digamos dessa daqui de laranja eu achei que ela tem um gosto assim de coca com um pouquinho de fanta assim bem leve no fundo assim não é muito o sabor forte de laranja vamos trocar agora essa laranja aqui tem mais gosto de mimosa não André esse sabor aqui é bem diferente que pepsi twist tipo limão siciliano tem um sabor bem característico mas eu to falando do pepsi twist feito em casa então vamos brigar porque é isso que as pessoas fazem com o discord na internet né então a conclusão é esse aqui tem gosto de coca misturado com fanta que era meio lógico assim é não tem nada de especial é claro que não teria eu acho que presta assim como a manutenção limitada e ela vai acabar é uma coisa diferente assim e coisas diferentes são sempre bem vindos né eu acho que é que não presta eu vou dizer que não presta porque eu acho que é dispensável assim não é nada de muito inovador assim é mais pela curiosidade pela novidade ah mas eu acho que é legal assim se você sei lá coleciona latinha ou se você é um entusiasso assim de refrigerante que será que existe é uma coisa assim é uma experiência que você essa de laranja eu achei a mais sem graça porque ela é muito tipo se misturar um pouco de fanta com a coca a de limão siciliano ela é um pouco diferente porque ela não lembra nada assim a peps twist peps twist tão ela é peculiar mas é que eu acho que a gente tem que analisar como se fosse assim ah uma coisa limitada não é pra você a gente sempre tomar então não precisa ser gostoso só precisa ser diferente entendeu eu acho que é isso mas então eu ficaria com essa de limão siciliano e eu dispensaria a de laranja eu preferi de laranja se você já provou alguma dessas cocas diferentonas aí conta pra gente a sua experiência nos comentários e se você tiver algum outro produto aí no lançamento que você viu gostaria de ver a gente provando aqui não esquece também de sugerir pra gente obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e até lá um o o o o o o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho